Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, aqui estamos juntos, congregados nesta comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus e para o exercício bonito, importante, fundamental e determinante de nossa vida. Proclamar a palavra e acolhê-la com amor, para que suas interpelações produzam em nós a transformação de que precisamos e assim possamos experimentar uma força que vem do amor de Deus. A comunhão pela fé e pela graça de Deus, que podemos aqui experimentar, nos sensibilize, para que abertos às interpelações de nosso Deus, ao proclamar a palavra, tarefa nossa de anunciadores e no acolhimento amoroso, como comenta nos seus ensinamentos São Doroteu de Gaza. O Senhor deu-nos preceitos que nos libertassem de nossas paixões e afetos desordenados. Quis inserir e estimulou no homem o discernimento entre o bem e o mal. Mostrou-lhe as ocasiões de pecado e disse-lhe, A lei te proíbe cometer adultério, eu, porém, te digo que não desejarás sequer a mulher de teu próximo. A lei te ensina, não matarás, eu, porém, te digo que não deve sequer me irritar-te. É assim que o Senhor ensina pelos santos preceitos o modo de nos purificarmos inteiramente das paixões e de não incorrermos de novo no pecado. Finalmente, mostrou-nos o motivo que pode induzir alguém ao desprezo do preceito e à desobediência. Também neste ponto, deu-nos o remédio para que possamos obedecer e ser salvos. Que medicamento é este? Que motivo de desprezo é este? Escutai o próprio Senhor quando diz, Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas. Mas com isto, numa única palavra, ele revela a raiz e a causa de todos os males, como também o remédio que nos traz todos os bens. Mostra que o orgulho nos derrubou e que por isso não podemos ser salvos, a não ser pelo seu contrário, que é a humildade. O orgulho, meu irmão, minha irmã, gera o desprezo e a desobediência que nos faz tudo perder. Mas a humildade gera a obediência e a salvação das almas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Amado e amada de Deus, Este é o ápice da nossa vocação, do chamado que Deus nos faz e do sentido de recebermos a vida como dom. A vida não é dom para gastá-la no tempo de qualquer maneira. É exatamente para construir nela como dom este caminho de perfeição, buscando viver a nossa semelhança a Deus que é nosso Pai. Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. É difícil e exigente, mas esta tem que ser a nossa meta. Uma meta tem que ser sempre para além daquilo que é o comum, exigindo de nós um esforço maior. Por isso o Senhor nos qualifica ao dizer, ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo como e odiarás o teu inimigo. Jesus nos ensina exatamente algo mais, numa meta mais desafiadora. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, porque é assim que nós nos tornamos verdadeiros filhos do nosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Porque o Senhor nos desafia com esta pergunta. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Cobradores de impostos fazem a mesma coisa, pagãos fazem a mesma coisa. O que de extraordinário vai existir se nós fazemos o comum e não fazemos exatamente aquilo que Deus faz na sua misericórdia para conosco? A nossa santidade de vida é buscar, portanto, um jeito de a gente ser e viver que seja marcado pela força do amor. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sensibilize-nos a procurar caminho novo. Ajudados, quando diz São Cipriano no tratado sobre a oração, quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós, quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus, chamando-o de Pai, e que da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebamos o nome de Filho de Deus. Isso exatamente para dizer, Deus faz por nós tudo para nos qualificar, nos levantar e nos fazer capazes de viver a vida na força do Seu amor. Não podemos ser na contramão desta verdade e deste bem, no relacionamento entre nós como irmãos e irmãs. assim encontraremos o caminho do novo, da vida nova. Supliquemos a Deus esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Clemência e Bondade, que da sua casa nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor A gente minha vida A gente minha vida A gente mineira